Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quando pilotos da mesma equipe se encontram na pista, sempre vem aquela mensagem de um ou de outro, ou até mesmo da equipe pedindo para deixar determinado piloto passar. E aconteceu isso com o Hamilton no Grande Prêmio de Miami. O Hamilton largou de pneus duros e estava em uma estratégia diferente do Russell, que se aproximava atrás depois de já ter feito sua parada, quando o engenheiro do Hamilton veio no rádio falar com ele. Apesar de falar que não ia reduzir o ritmo, ele acabou indo para o lado reduzindo a velocidade e deixando o Russell passar. E a atitude foi agradecida por Russell logo após a manobra. Pois é, até os campeões são vítimas das estratégias diferentes. No fim foi o melhor para o Hamilton e após a sua parada ele recuperou bem e terminou a corrida na sexta posição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.